Arcanjo Miguel, Protetor Divino, e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o Universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias, e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina, e Anjo Caciel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Raguiel, Promotor da Justiça Divina, e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino, e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o Universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias, e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina, e Anjo Cassiel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Hagel, Promotor da Justiça Divina, e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino, e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias, e Anjo Barakiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora, dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Cassiel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Raguel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora, dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Caciel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Hagel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Caciel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Cassiel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Raguiel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora, dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Cassiel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Hagel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Caciel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Hagel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Caciel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora, dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Cassiel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Raguiel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Caciel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Raguiel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Caciel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Raguiel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o Universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Caciel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Raguiel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Caciel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Hagel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Caciel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Caciel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Raguiel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Caciel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Raguiel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Caciel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Raguiel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Cassiel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Hagel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o Universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Caciel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Raguiel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Caciel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o Universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Cassiel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Raguiel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Caciel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Hagel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Caciel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Caciel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Hagel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Caciel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Caciel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Raguiel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Caciel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora, dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Caciel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Hagel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Caciel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Cassiel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Hagel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Caciel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Raguiel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Caciel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o Universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora, dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Caciel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Hagel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Caciel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Barakiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Cassiel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Hagel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Cassiel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Raguiel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Cassiel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Hagel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Caciel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Raguiel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Caciel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Raguiel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o Universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Caciel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Raguiel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Caciel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Raguiel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Caciel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Raguiel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Caciel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Raguiel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Caciel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Barakiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Cassiel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Raguiel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Caciel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Raguiel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o Universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Caciel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Raguiel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Cassiel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Raguiel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Caciel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Raguiel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Caciel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Barakiel, Derramador de bênçãos divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora, dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Cassiel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Hagel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Barakiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Caciel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Raguiel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o Universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Caciel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Raguiel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Caciel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Hagel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Caciel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora, dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Cassiel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Raguiel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Caciel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Raguiel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Cassiel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Raguiel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Cassiel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Raguiel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Caciel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Hagel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Caciel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Caciel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Raguiel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Caciel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Raguiel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o Universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Cassiel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Raguiel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora, dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Cassiel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Hagel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Caciel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Raguiel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Caciel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Raguiel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Caciel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Raguiel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Caciel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Raguiel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Caciel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Raguiel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Caciel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Raguiel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Caciel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Caciel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Raguiel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Sachiel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Arcanjo Miguel, Protetor Divino e Anjo Rafael, Curador Celestial, univos em minha jornada de prosperidade. Que vossa luz e energia curem qualquer obstáculo em meu caminho e abram as portas para a abundância. Que a vossa força guerreira me proteja de adversidades e a vossa energia de cura traga saúde e prosperidade a todos os aspectos da minha vida. Arcanjo Chamuel, Guia do Amor Divino e Anjo Raniel, Portador da Graça, peço vossa orientação para atrair oportunidades financeiras em minha vida. Que vossa luz ilumine meu caminho, revelando as possibilidades que o universo tem reservado para mim. Que o amor e a graça estejam presentes em cada empreendimento, trazendo prosperidade e abundância. Arcanjo Zadkiel, Transmutador de Energias e Anjo Baraquiel, Derramador de Bênçãos Divinas, peço vossa ajuda para limpar todos os obstáculos financeiros em meu caminho. Que vossa luz violeta purificadora dissolva qualquer bloqueio que impeça a manifestação da riqueza. Que vossa generosidade celestial abra os canais da prosperidade em minha vida. Arcanjo Jofiel, Iluminador da Sabedoria Divina e Anjo Caciel, Mestre do Tempo e Disciplina, guiai-me na busca pela disciplina e clareza financeira. Que vossa luz clareie meu entendimento em relação ao dinheiro e que vossa disciplina celestial me ajude a tomar decisões financeiras sábias. Que eu possa manifestar prosperidade com sabedoria e equilíbrio. Arcanjo Hagel, Promotor da Justiça Divina e Anjo Caciel, Dispensador de Bênçãos, peço vossa orientação para alcançar equilíbrio financeiro em minha vida. Que vossa justiça celestial guie minhas ações e que vossa bênção abra os caminhos para a prosperidade. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância. Que eu possa viver em harmonia com as leis divinas da abundância.